Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você nesse momento. É Deus quem vai falar ao teu coração. Abre o coração aí, sabe por quê? Porque tem resposta de Deus chegando pra tua vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor pra mim e pra tua vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 22. Êxodo 16, 22. Diz assim a palavra do papai. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro. Dois homéres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Eu quero que aqui você entenda que a palavra do Senhor está nos falando que houve um dia que a colheita foi dobrada. Sim. Houve um dia que a colheita do povo de Israel foi em porção dobrada. Deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus. Chega o dia que a porção que vem pra mim e pra tua vida, pra mim e pra tua mão, vem em porção dobrada. É, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel colhia do maná uma porção diária. Aquilo que servia pro dia e que supria a necessidade da família. Você tá entendendo? Porém, exatamente neste dia, no sexto dia, a ordem era. Colhe agora em porção dobrada. Talvez na tua vida as coisas tenham vindo assim, sob medida, sabe? Tenham vindo assim, a porção diária, aquilo que supra aquela necessidade, pra aquele momento, aquilo que vem pra um socorro imediato, não é desta forma? Mas eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida nesta hora. O que está por vir aí vai vir em porção dobrada. A próxima colheita vai ser em porção dobrada. A próxima surpresa dos céus pra tua vida vai ser em dobro pra glória de Deus. Se você crer, recebe, declara aí nos comentários. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo essa palavra, Senhor. Talvez tem gente que tá aqui ouvindo a palavra de Deus, que você tem conversado com o Senhor e tem dito, Deus, por que que na minha vida parece que tudo tá em conta gotas? Por que que na minha história tudo chega em cima da hora? Senhor, é sempre suprindo aquele momento, é sempre a porção diária daquele jeito. E você fica sempre preocupado com o dia de amanhã. Você fica sempre preocupado com o que está por vir, sempre preocupado com o que está chegando, porque você sabe que aquilo que você tem só serve pra aquele momento. Mas eu quero lançar uma palavra profética sobre você nesta hora. Você vai ter surpresas dos céus aí neste lugar. Você vai ter surpresa de Deus aí, vai. Sabe por quê? Porque a porção dobrada vai chegar pra você. A porção dobrada vai chegar pra você. Um tempo em que você não vai estar preocupado com a tua porção diária. Não, porque Deus já vai ter suprido. Um tempo em que você não vai estar preocupado com a proporção das coisas. Sabe por quê? Porque Deus já vai ter multiplicado na tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus essa multiplicação aí agora. Recebe, é pra você, declara, é pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. É pra você, vai tomando posse agora. Tem gente que foi pra presença de Deus e conversou com o Senhor e disse, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. É tudo em cima da hora. É tudo, é tudo quando parece que não vai dar mais tempo. Senhor, é tudo racionado. É tudo, Senhor, numa proporção pra aquele momento. E você tem dito, Deus, eu não tô aguentando mais essa situação, essa preocupação, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Sem saber como vai ser as coisas que estão por vir. Sem saber como que as coisas vão se realizar. Como que vão chegar. Papai fala pra você, aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma, porque o dia da porção dobrada chega pra você também. O dia da porção dobrada vem pra tua vida também. E você vai testemunhar o teu Deus agindo aí neste lugar. Você vai testemunhar Deus trazendo pra tua vida uma proporção, olha aqui, que até então você não tinha contemplado. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqui, os príncipes, ao ver a porção dobrada indo pra mesa de cada um que ali estava, a Bíblia vai nos dizer que eles correram até Moisés pra contar a novidade. Você tá entendendo? Você vai preparar momentos pra contar a novidade. Olha aqui, você vai preparar reunião pra contar a novidade. Você vai preparar culto de ação de graça pra contar a novidade. Papai tá dizendo pra você, você não vai passar a vida toda em conta gotas, não. Você não vai passar a vida toda em algo racionado, não. Você não vai passar a vida toda, olha aqui, contando moeda, não. É uma palavra profética. Toma posse, recebe aí do outro lado. Papai tá falando pra você, você vai viver em porção dobrada. Em nome de Jesus. Se você crer, declara aí nos comentários. Eu recebo porção dobrada. Eu recebo porção dobrada. Eu recebo porção dobrada. Tem gente que quando olha, que quando vai pro seu momento de descanso, o teu coração dói, os teus olhos se enchem de lágrimas, porque você sabe. Você sabe que você conta com a misericórdia de Deus pro teu amanhã. Você sabe que você conta somente com o agir de Deus pro teu amanhã. E tem muita gente dependendo de você neste lugar. Tem muita gente dependendo da tua vida. Tem muita gente dependendo de você financeiramente. Você tá entendendo o que Deus tá falando pra você? Financeiramente. Tem gente, olha aqui, que depende de você. E papai tá falando pra ti, não te preocupa não, porque você já tem lançado semente. Não te preocupa não, porque você já tem plantado neste lugar e vai colher. E vai colher em porção dobrada, sim. Vai colher, vai colher numa proporção maior do que o que você estava esperando, sim. A ponto de trazer surpresa pro teu coração e pro coração daqueles que estão contigo. Tá entendendo? Vai tomando posse aí, em nome de Jesus. Vai tomando posse. Declara, eu tomo posse. Eu tomo... Arrava. Na manablassoria. Declara aí, eu tomo posse. Papai tá falando pra pessoas neste exato momento. Você não tem lançado a tua semente em vão. Você não tem plantado em vão. Você não tem trabalhado em vão. As coisas hoje até parece que estão em conta-gotas. Até parece que estão fracionadas. Até parece que tá difícil. Mas papai tá dizendo, eu não te chamei pra você viver contando moeda. Tá entendendo o mistério, né? Papai tá falando com gente aqui, ó. Foi pro particular. Papai tá dizendo, não te chamei pra viver desta maneira. Não. Até porque tem gente que depende de você e você sabe disso. Papai tá falando pra ti nessa hora. Te chamei pra viver em porção dobrada. E você ainda vai... Ó, ainda vai fazer algo que vai... Que vai anunciar. Que vai espalhar a notícia daquilo que Deus tá fazendo na tua vida. Aquilo que Deus tá fazendo na tua vida. Os príncipes foram até Moisés contar. Na casa de cada um aqui tem porção dobrada. Eles foram contar. Papai tá dizendo pra você. Te prepara. Olha aqui. Porque você ainda vai dar festa. Pra anunciar aquilo que Deus está fazendo na tua história. Tamanha vai ser a mudança. Tamanha vai ser a proporção daquilo que tá vindo pra tua mão. Tamanha vai ser a honra de Deus na tua vida neste lugar. E deixa eu te falar uma coisa. Deus faz exatamente do jeito que ele quer, viu? Porque aqui o povo tava no deserto. Mas Deus tava mandando em porção dobrada. Talvez você tá dizendo assim, missionário, no lugar onde eu tô, eu não vou colher porção dobrada. Na casa onde eu estou, eu não vou colher porção dobrada. No meio do povo que eu vivo, eu não vou colher porção dobrada. Vai porque Deus quer. Você tá entendendo? Não importa qual é o cenário, não importa o que tá fazendo pra atrapalhar, pra prejudicar. Deus quer que você colhe a porção dobrada aí neste lugar. O Senhor, ele quer. Não importa se você tá no deserto. Vai ser no deserto que você vai colher porção dobrada pra glória de Deus. Te prepara pra dar festa, pra comemorar. Te prepara pra ter culto de ação de graça aí neste lugar. Te prepara, olha aqui, pra outras pessoas saírem daí, indo pra longe só pra anunciar que a porção dobrada chegou pra você e chegou em pleno deserto. Porque foi Deus que te abençoou. Porque foi Deus que trouxe pra tua vida. E aqueles que dependem de você, olha aqui, vão ser supridos. É, e numa proporção muito maior do que o que você já pôde fazer antes. Deus tá dizendo pra você, receba a porção dobrada. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém.